Então, eu cumprimento V. Exª. Primeiro, cumprimento porque cumprimento a firmeza de V. Exª. Eu tenho certeza absoluta, não for a firmeza de V. Exª. À frente da Previdência desta Comissão, certamente, o Sr. Ministro Paulo Guedes não estaria aqui. E eu digo isto porque carrego uma experiência anterior, na CPI do BNDES, a requerimento meu, quando alguns fatos estavam muito mais presentes, ainda há remanescentes, foi aprovado um requerimento de convocação do Sr. Ministro Paulo Guedes. E o Presidente da Comissão, à época, procrastinou de tal forma que a CPI foi encerrada sem que o Ministro Paulo Guedes comparecesse para prestar os esclarecimentos que eram devidos, porque a CPI tratava especificamente do BNDES. E o Ministro Paulo Guedes sabe que o BNDES foi uma fonte de recursos e financiamentos, uma fonte da qual ele se valeu em muitas iniciativas empresariais. Mas eu vou fazer perguntas, Sr. Presidente. Perguntas objetivas. Não vou tratar de contestar aqui ou manifestar a posição do meu partido, o PDT, em relação ao governo, ou pelo menos em relação à autonomia do Banco Central. Quando o Ministro diz que não há política, mas quando fala nas atribuições do Banco Central, como não tem política? A quem, então, o Presidente do Banco Central responde se não tem política? Certamente não é ao povo brasileiro. Mas eu sei que muitas, muitas das fontes de recursos do Ministro Paulo Guedes, um emaranhado de empresas que de difícil rastreamento, é um número tão grande, quando nós vemos a composição das sociedades, nós vamos encontrando figuras públicas, figuras que estão atuando no mercado, figuras que, obviamente, mantêm o relacionamento pessoal e que podem, em última análise, se beneficiar de decisões do governo, decisões na área econômica. Mas eu faço a primeira pergunta. Se o Ministro se disporia a encaminhar a esta comissão, e a Câmara dos Deputados tem mecanismos de preservação do figilo, a declaração que ele fez à Comissão de Ética Pública, antes de assumir o cargo, que ele mandaria cópia para esta Casa? Essa é a primeira indagação que eu faço. Segundo a indagação que eu faço, esta conta surgiu e passou a ser do conhecimento público em função do jornalismo investigativo. A pergunta que eu faço é, ministro, tem outras contas em paraísos fiscais? Esta é a única ou há outros investimentos feitos nos mesmos moldes? Terceira pergunta, senhor presidente. E pode parecer um desvio, embora o ministro tenha tratado também de outras questões sem qualquer pertinência com o tema do nosso encontro de hoje, fazendo uma propaganda do sucesso do governo, eu acho até que é um dever. Não poderia ser diferente. Mas tivemos um episódio muito momentoso que fez com que o HSBC saísse do Brasil, que foi chamado Swiss Liquor. Então, tinha uma relação muito grande de brasileiros, que não chegou a ser do conhecimento público, que tinha conta naquela agência na Suíça. Pelo que eu faço, o ministro tinha conta no HSBC, também na Suíça. Se o próprio ministro pode citar atos da sua gestão, ele próprio citar atos concretos que tenham reflexo no mercado e que contribuíram para que os resultados financeiros de todas as empresas, que eu não sei se o ministro da Economia já se desvencilhou de todas, ou se continua ainda tendo participação societária em empresas que estão ativas, administrando ainda recursos do BNDES, ou de outras fontes públicas. Se continua tendo, mesmo não tendo gestão, tendo cota, cota na sociedade. E entendo quem ficou na gestão, quem, ou familiar ou não, mas se continua tendo vínculo, e quem é que está administrando? Porque são muitas as empresas, não sei se estão ativas, algumas eu sei que estão, com recursos vindos do BNDES. Na equipe do governo, montada por V. Exª, quem tem vínculo empresarial ou societário com V. Exª? Com Sua Excelência, eu estou me dirigindo ao Presidente, porque é o dever. Se tem na equipe econômica do governo, quadros com os quais o ministro mantém vínculo societário ou vínculo empresarial ainda ativos, não vou citar nomes em respeito às pessoas que não estão aqui, não quero citar os nomes das pessoas que integram ou integraram sociedades com a participação do ministro Paulo Guedes, ele como gestor ou não, ou pelo menos como cotista, porque as pessoas até em respeito. Com o presidente do Banco Central, o ministro teve ou tem com ele relação empresarial ou comercial? Se ainda tem. E com o presidente do BNDES, se tem ainda relação empresarial ou comercial, mesmo sendo cotistas ou tendo participação societária em qualquer empresa privada? Se o ministro ainda mantém vínculo com o BTG Pactual? O ministro citou o vínculo no passado da criação do banco, do sucesso do banco, mas a pergunta é se tem vínculo hoje, de qualquer natureza, mas que resulte naturalmente em, que tenha resultados financeiros. A Comissão de Ética Pública. Eu tive a oportunidade, ministro, antes do surgimento dessa denúncia de contas no Paraíso Fiscal, de fazer requerimentos à Comissão de Ética Pública, pedindo cópia da declaração de V. Exª. Informaram que tudo era sigiloso, contrariando, inclusive, a Constituição e até o regimento da Casa. E a informação não veio. Quer dizer, antes desse episódio, já poderíamos, aqui na Câmara dos Deputados, preservado o Figilo, ter cópia da declaração de V. Exª, mas houve a negativa, aliás, com um argumento até estapafúrdio, que o requerimento de informação não foi submetido ao plenário da Casa, como se isso fosse necessário. Até, estou fazendo uma consulta à direção da Casa, deputado Afonso Mota, para saber se requerimento de informação tem a necessidade de ser aprovado pelo plenário da Casa, para que o ministro, quem tem o dever de informar, possa se excusar de fazê-lo. Então, já que solicitei ao ministro, ele ia enviar a cópia. Quero, por último, deixando o meu tempo da liderança do PDT, para manifestar... V. Exª já usou quase todo o tempo, então aproveite um minuto que lhe resta para falar pela liderança. Também pela liderança? Já esgotou o tempo. Já esgotou o tempo. Veja bem, são tantas... Eu estou aqui perdido, não é? Em tanto documento, eu teria tantas indagações a fazer, que o tempo correu e eu não percebi. Mas eu concluo, concluo, fazendo uma observação sobre a Operação Greenfield. Operação Greenfield estava investigando, estava investigando, fraudes diversas em fundos de pensão dos bancos oficiais e das estatais. O ministro Paulo Guedes era o principal investigado, juntamente com pessoas que hoje estão no Ministério, mas também com familiares. eu sei, eu sei que foi trancada a ação, não em função da investigação, mas do decurso do prazo. Entendeu? Entendeu aqui a Justiça Federal, do Distrito Federal, que ninguém... Para concluir, deputado. Eu concluo. Até, aliás, usando um argumento... Seu presidente, só dizer que se for para concluir, vai... Quero dizer, quero dizer... Eu peço encarecidamente que seja... Obrigado. Com o qual... Aliás, o argumento... Aliás, eu até concordo com o argumento. Ninguém pode ficar submetido durante anos a fio a uma investigação sem conclusão. Mas, mas, pesou, obviamente, e eu sei que pesou na decisão, o fato do cargo ministerial. Conclua, Pedro. Perdido o cargo empresarial e ministerial, seguramente, acredito eu, que a investigação vai ter continuidade, porque ela não incorpora ação do ministro. Obrigado, deputado. Mas, vários outros. Então, eu agradeço... Não quero ser... Não quis ser indelicado, mas deixo minhas indagações aguardando as respostas. Obrigado.